Olá, amigos e amigas do Comércio Exterior, você que acompanha o nosso canal AcelerXport, quero mandar já um abraço para você, você que tem prestigiado, nós temos crescido bastante, esse ano de 2020 foi um ano de muito sucesso para nós e graças a você que acompanha. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar, eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior dedicado a você, a sua carreira, para que você possa evoluir na exportação, na importação, conseguir alcançar o sonho que você busca, você que busca se desenvolver no comércio exterior, aqui é para você. Então, aproveite esse momento, se você é novo aqui, se inscreva agora, é muito simples, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um conteúdo de muita qualidade, qualidade, feito com muito carinho para você se desenvolver, tá certo? Nós estamos terminando justamente hoje, tá? Uma série que nós fizemos ao longo de oito vídeos, tá certo? Quase dois meses essa série, tá? Primeiro vídeo nós falamos sobre o representante de empresas internacionais, o vídeo dois, o trader internacional, depois a gente falou sobre o analista de comércio exterior, depois o gestor das operações de câmbio, tá certo? Que cuida da parte financeira, depois nós falamos do gestor de operações logísticas, tá? Depois a gente falou sobre o comprador internacional, aquele que faz as compras, normalmente voltado ao mercado de importação. No vídeo da semana passada, falamos sobre o gerente de exportações, e no vídeo de hoje, nós vamos concluir com o diretor de comércio exterior, aquele que é responsável por todas as operações do negócio, importação e exportação. Então, um vídeo muito importante pra você entender. Essa figura do diretor pode ser considerada também o empreendedor. Você que é um empresário, se considere como o diretor de comércio exterior, se você vai operar na exportação ou na importação. Então, esse vídeo também é pra você. Então, acompanha esse vídeo até o final. Então, vamos começar o vídeo de hoje, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre o diretor de comércio exterior. Então, aqui acabou, essa série aqui terminou, tá certo? E agora nós vamos começar o vídeo realmente de hoje. Então, o diretor de comércio exterior, ele é responsável tanto pelas operações de exportação, ou seja, vender, como também as operações de importação. E você pode estar importando para revender, tá certo? São operações comerciais. Mas nas grandes empresas, a operação de importação, ela pode estar ligada às operações de compra, para garantir a produtividade, as operações da sua fábrica, da sua indústria, tá certo? Então, isso pode mudar. O importante é que, quando você está exportando, você pode estar trabalhando na venda, vender, tem um enfoque mais comercial, e a importação pode ser ligada a importar para distribuir, mas também a competitividade. Então, você precisa entender isso daí. E o diretor de comércio exterior, ele é responsável pelas duas operações. Obviamente, nas empresas que têm as duas operações. Agora, uma empresa que vai ter um diretor de comércio exterior, é uma empresa de médio e grande porte. Então, sem dúvida, ela vai ter operações de exportação e importação. Como eu falei, exportação mais ligada à área de venda, importação, competitividade. Então, é importante você entender isso daí. Então, qual é a primeira função desse diretor? Liderar a equipe. O que é liderar a equipe? É um conceito mais moderno. Primeiro, motivar a equipe. Então, a motivação envolve muitos aspectos. Esse não é um vídeo para eu falar sobre liderança. Mas, o que é motivar a equipe? Conhecer o que as pessoas estão fazendo, motivá-las, incentivá-las, criar um bom ambiente, tá certo? Eu até escrevi aqui. E o que é criar um bom ambiente? Um ambiente que seja bom para trabalhar mesmo, até a própria cadeira que você sente. Hoje, nós estamos vivendo a pandemia. Muita gente está trabalhando em home office. A preocupação que um diretor tenha de que no home office das pessoas, elas estão tendo uma situação ergonômica, ou seja, uma boa cadeira, uma boa condição de trabalho para não se fatigarem, né? Não terem uma fadiga excessiva. Isso faz parte desse ambiente. E também, aprendizado. O diretor, ele precisa se preocupar com a evolução da equipe. Então, promover treinamentos, garantir que a equipe está tendo acesso à atualização, informação para evoluir. Tudo isso motiva a equipe. Isso é o mais importante. É uma tremenda dica. E difícil de fazer. Segunda coisa, planejamento estratégico. No planejamento estratégico, isso tem que ser periódico. Anualmente, normalmente, se faz o planejamento. Só que o mundo está mudando muito. Então, a velocidade com que o ambiente dos negócios muda faz com que o planejamento também precise acontecer mais vezes. Você não pode fazer um planejamento e só fazer de novo daqui a cinco anos. Não. Então, hoje, os planos precisam ser mudados e ajustados paulatinamente. Então, planos trimestrais são uma boa dica. Porque também, você fazer um plano estratégico para um mês, não faz sentido. Porque você precisa ter um tempo para poder evoluir. Então, o planejamento estratégico é vital. E acompanhar isso. Agora, planejamento estratégico é uma coisa. Plano de ação é outra. estratégia é o macro. Tem a ver com a competitividade do seu negócio. O plano de ação é o que põe em prática esse planejamento estratégico. inclusive, nós temos um curso o Canvas Model para exportação é um curso que ensina você a fazer planejamento estratégico. Então, o diretor ele tem essa função importantíssima que é o que vai dar o norte, o rumo porque se você não estiver na direção certa pode todo mundo estar motivado mas não vai ganhar dinheiro não vai ter rentabilidade do seu negócio. Terceira grande responsabilidade do diretor é o suporte para a inovação. Isso é vital. Porque se você não inova você não fica competitivo. Lembre-se que aqui nós estamos falando de comércio exterior. E o comércio exterior envolve competidores internacionais. Então, a China é seu competidor ainda é seu competidor porque você está no comércio exterior. Então, os grandes players os grandes países Estados Unidos, Europa enfim, se a sua empresa não tiver uma política voltada à inovação e o que é essa política? Incentivo, premiação, condições tempo você precisa ter tempo para inovar. Se você não tiver tempo você não vai ter as melhores ideias. E tem que ter um tempo reservado na sua agenda de trabalho para você poder inovar. Porque se você tiver atolado de coisas para fazer como que você vai pensar nas melhorias? Você vai estar simplesmente apagando incêndio o tempo todo. Quarto aspecto importantíssimo promover a produtividade e a simplificação. Por quê? Porque a empresa além de ser inovadora ela precisa ser uma empresa produtiva. Aumentar a produtividade das pessoas e isso não se faz só com métodos tem equipamentos então você precisa buscar novas ferramentas tecnologia aqui é muito importante promover a transformação digital o que realmente é uma tônica e uma ferramenta muito importante. Então a transformação digital hoje ela é uma ferramenta de produtividade vital. inclusive nas grandes empresas existe um coeficiente de performance digital. Se você não entende você realmente não é dotado desse skill dessas habilidades você é mal avaliado jamais você será um diretor de uma grande empresa se você não promove a produtividade e a simplificação através da transformação digital. Quinta grande responsabilidade monitorar a economia mundial e os mercados. Então tantos indicadores aqui da economia brasileira porque você está aqui inserido como também a evolução dos mercados e aí o gerente de exportação tem que levar esses indicadores para o diretor para que ele possa junto com a empresa decidir os melhores caminhos. Então o gerente de exportação que eu falei no vídeo anterior ele tem o trabalho de preparar os dados para que o diretor possa analisar e decidir os melhores caminhos. Então é mais ou menos o seguinte ele interpreta o GPS quem monta o GPS com as informações de rota é o gerente de exportação agora o diretor interpreta e decide para onde ir. Muito bem sexta grande responsabilidade acompanhar resultados sem dúvida acompanhar a qualidade acompanhar a margem de rentabilidade acompanhar o faturamento não interessa só volume você tem que ver se a margem de rentabilidade está dando lucro como também a qualidade porque no comércio exterior se você não tiver qualidade você interrompe os negócios então é muito importante monitorar mas não só isso porque os resultados é consequência do que a equipe fez ele precisa acompanhar medir a temperatura ele acompanha a medida da temperatura dos negócios fazendo uma metáfora para você sétima grande responsabilidade promover a premiação dos melhores resultados então se ele monitora ele vai saber e anualmente ou semestralmente pode ter uma premiação algumas empresas chamam isso de PRV tem outras empresas que chamam de bônus tá N nomes mas é importante premiar pelo resultado e pela evolução porque às vezes tem um resultado bom mas se tem indicadores de evolução e de inovação isso também deveria ser premiado porque tudo isso se retroalimenta então essas são as grandes responsabilidades do diretor e você que é um empreendedor e está me assistindo agora é a mesma coisa você pode não ser um empregado da empresa é o dono da própria empresa mas essa é a sua tarefa junto com a sua equipe tanto voltado para o mercado de exportações como também a operação de importação para distribuir ou melhorar a competitividade do seu negócio no mercado doméstico aqui no seu mercado local aqui brasileiro como também as operações de exportação é vital fazer importação para você ter melhores equipamentos melhores insumos inclusive usando operações como por exemplo o drawback que a gente pode falar sobre isso em um próximo vídeo se você gostou desse vídeo dá teu joinha agora é muito simples aqui abaixo não esqueça de fazer isso porque é assim que o youtube vai fazer o nosso canal crescer e remunera o nosso esforço saiba que o nosso canal é patrocinado pela aceleradora de exportações a nossa academia que você vê aqui embaixo no nosso portal nós temos diversos cursos biblioteca para você comprar livros e se desenvolver no comércio exterior faz uma visita no nosso site e nos vemos na próxima semana sempre com conteúdo muito bom para você crescer no comércio exterior sucesso forte abraço a todos tudo de bom tchau 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 tchau